Então pessoal, ela é assim, a única parte que não tem gomo nela é aqui e aqui, tá pessoal? O resto todo tem gomo. Eu tô passando a linha aqui pra... Eu não quis fazer com ferro grosso não, porque essa aqui é só uma réplica, só, tá pessoal? Mas mesmo assim ela é uma coisa bem infinita, tá? Ela tem gomo aqui, 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 aqui. Deixa o like aí pessoal, se inscreva no canal, ativa a sineta opcional. E tamo junto galera, obrigado, salve, salve.